Barcelona. Apanhei o avião das oito e meia para o meu desejo me levar como bagagem de mão. Até Barcelona, basta. Ao mostrar um passaporte, perguntam-me pelo propósito da visita. Não vou confessar que procuro a mulher que me virou a vida do avesso e pretendo assassinar, no caso de ser viável matar o que vive em nós sem nós próprios falecermos. Espera-me, no meio de um hangar de gigantes. Um ponto, uma pequena mancha que vai crescendo, ganhando forma e figura. Uma mão que acena. Um fantasma, a que me abraço todo, fechando os olhos com força para não ver mais do que já vi. O prazer queima a pele, faz arder tudo por onde passa. Em Barcelona, não queria mais nada do que estar naquele quarto branco, poder espreitar pedaços da catedral, que é um mudante de cor, com a luz do céu, marcando as horas. Sair rapidamente para o restaurante de seis mesas, não por ser frequentado por poetas, mas por ficar na esquina da rua, a vinte metros das janelas do teu quarto.